Jornal da Tribuna 15 pessoas que vivem em situação de rua passaram a noite no abrigo fornecido pela Prefeitura de Apucarana que fica lá no centro da juventude. O espaço foi criado para proteger os moradores de rua nesses dias de frio mais intenso. A população aqui de Apucarana pode ajudar nessa busca ativa ligando para o telefone 996547279 ou no 153 da GM e informar se alguém precisa do serviço de acolhimento noturno. Na terça-feira, que foi o primeiro dia desse trabalho, 11 pessoas que vivem nas ruas aqui de Apucarana foram levadas para o abrigo. Você percebeu que pelas imagens tinha até um cachorrinho ali, né? Um cachorrinho que era de um morador de rua e ele também foi levado aí para o abrigo e ganhou até uma roupinha mais quente para encarar esses dias gelados. É uma ação que acontece em Apucarana e você morador aqui da cidade, se ver alguém na rua durante a noite, durante a madrugada, ligue realmente nos telefones disponíveis e faça aí a sua denúncia e ajude realmente o trabalho de assistência social aqui do município a acolher essas pessoas porque o frio está intenso e imagina quem não tem uma casa, quem não tem um cobertor, né? Então a gente precisa ficar atento e ajudar nesse serviço de busca ativa.